Fala pessoal do canal, beleza pessoal? JJ Garage na área aí mais uma vez pessoal Trazer um videozinho rapidinho pra vocês aí Pra vocês que curtem carro aí, que gostam da linha Fiat aí Palio, Co, Uno, Strada Todos esses carros da Fiat aí Vou tá trazendo, mostrando uma função pessoal O que eu aprendi, aprendi agora há pouco pessoal Aprendi agora há pouco também Que é a função PARC pessoal A função PARC Acho que vai dar pra vocês verem aí Tá escrito PARC aqui, né? PARC aqui, quando você retira a chave vai tá Vai tá, vai ter ali é É Stop, né? Stop, que tá na posição agora Que é stop, que é parado Daí tem a, tem escrito ali MAR MAR, MAR e A, um A e VV Que é, que é abreviação em inglês, né? Aí É, abreviação em inglês, ó Dei um zoom aqui, dá pra vocês verem Aí tem a primeira ali, tem a função PARC E pra que que é essa função pessoal? Pra que que é essa função? É Sendo que todos os Fiat Têm Sendo Sendo ele mais antigo Esse palio meu aqui é um palio 2001, né? Um palio YONG 2001 Ele já tem Creio que também os Os palio EDX É É EX É Um palio antiguinho aí 98, 97 Também tem Esse miolo de chave aqui Esse miolo de chave aqui, pessoal É Na verdade ele é importado, né? Ele é importado Do Da Europa E vem com esse modelo aqui E por que que serve essa função PARC aqui PARC aqui, pessoal? É simplesmente E sendo que o meu também tem um botão, ó Tá vendo? Esse aqui é um botão Ó Que você aperta o miolo e vai pra trás E simplesmente essa função Você Colocando a chave E girando ela E apertando o botão Ela deixa A O farol Ou a luz de posição Qual que você deixar aqui no 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 seu seletor aqui Seletor aqui de De mudança Qual que você deixar aqui Ele vai Ele vai ficar aceso É É mais pra um Um item Tipo, por exemplo Você parou na Parou no acostamento Você quer Você quer utilizar Geralmente Em 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 alguns trechos de De rodovia Não tem luz Não tem iluminação Você quer utilizar o farol aí E precisa também Tocar a chave na mão Sei lá Pra Pra abrir um porta-mala Ou você Quer levar A chave com você Pra não ter risco De alguém ligar seu carro E E Fugir com seu carro Simplesmente pra isso, pessoal Tem um corte aqui, pessoal Mas é simplesmente pra isso Eu vou tá fazendo com vocês agora Ó Coloquei a chave Tentar fazer com uma mão só Tô apertando aqui Com meu dedinho do meio Aqui, ó Apertando E vou virar pra trás Olha lá Automaticamente Já acendeu a luz aqui Eu creio que eu tô na É que esse seletor aqui Meu tá Tá meio zoado Eu creio que tá na Na luz de posição Ok? Não, tá na luz de posição Ou tá com o farol ligado Que aqui tá meio estragado Mas eu creio que tá na luz de posição E E pra poder Retirar a chave Simplesmente retirar a chave, ó Não tem nem nada Prendendo ela Beleza, pessoal? Agora eu vou tá mostrando pra vocês lá Confirmando que a luz de posição Tá ligada E tem Uns Uns carros Que vem com alarme novo De 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 fábrica Que vem com alarme de fábrica Quer dizer Que não assona o alarme Com essa função ligada, pessoal O meu Eu creio que vai sonar, ó O meu assona Porque é alarme paralelo Mas alguns modelos Que vem de fábrica Com alarme Não assonam o alarme Com essa posição aqui Agora eu vou tá mostrando pra vocês Vou deixar o O farol ligado Deixa eu ver Opa Acho que o farol tá ligado Deixa o O farol ligado Que já dá É mais Mais Fácil de perceber De dia Ó Ah, não vai tá Só tá a luz de posição, pessoal Não sei se dá pra vocês verem Meio azulzinho aqui E eu conjuguei aqui a seta, né? Ó Conjugei a seta Aqui atrás Vai tá As luz de De posição Traseira aí Parece que não dá Pra acionar o farol Pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu sair Desse coisa aqui Parece que não deu Pra acionar o farol Pra sair Também tem que apertar O botão, pessoal Parece que Uma mão é horrível Deixa eu ver se o farol É Com o farol não dá Porque eu sei Que o farol tá ligado Que todo Fiat consegue jogar O farol alto Somente com o farol ligado Porque aqui tá Na luz de posição Aí já não consegue Não consigo ligar o farol alto Então simplesmente Dá pra ligar a luz de posição O farol não dá, pessoal Então desconsidera O que eu tinha falado Mas é simplesmente Pra ficar também É Um item de segurança, né? Que eu Eu acho mais seguro A luz de posição tá ligada Do que o pisca-alerta Tá ligado Em caso de pane No carro aí Beleza, pessoal? Então é isso aí Se inscreva Se inscreva no canal, hein, pessoal? Depois eu vou estar gravando Umas cinco curiosidades aí Do Fiat Palha aí Que a gente que tem palha Assim com O longo do tempo Vai descobrindo Ou pesquisando A gente acha, né, pessoal? Então deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo aí, pessoal Muito obrigado aí Quem tem se inscrevido aí Deixado o like E é nóis